O vídeo de hoje é muito especial, estou muito feliz porque pela manhã eu recebi um envelope muito especial vindo da indústria do conhecimento, esse envelope aqui. Eu já abri, mas eu quero mostrar para vocês exatamente o que tem aqui dentro. Mas antes disso eu quero agradecer de coração, expressar aqui a minha gratidão a Elane Leão e toda a família da indústria do conhecimento, que é a empresa que está trazendo Tony Robbins aqui no Brasil de novo e dessa vez vai ser lá no Rio de Janeiro, no dia 23 de agosto e eu estarei presente. Eu e minha esposa, eles nos enviaram alguns presentes que eu quero mostrar para vocês, tá? Dentro desse envelope, olha só que chique, olha só. Que maravilha. Ao querido hermano, muito obrigado, muito obrigado. E me enviaram, olha só, um presente muito especial, um livro do Tony Robbins que eu não li. Agora eu vou ler e muito em breve vocês terão a resenha deste livro no canal Dicas do Hermano, ok? O livro Mensagem de um Amigo. Olha só, que grande amigo. Antônio Robbins. E olha só que grande carinho eles tiveram em enviar esse livro. Além do livro, ele veio com uma dedicatória. Isso é maravilhoso. Está escrito assim. Brasília, 27 de 6 de 2019, para o querido hermano. Vocês são queridos também, tá bom? Mensagem de um amigo, o livro, certo? E aqui está a dedicatória. Que esse livro sirva de inspiração para você, com pequenas ações, conquistas, grandes realizações. Deus abençoe sua vida e sua família. Muito obrigado. É recíproco. Que Deus continue abençoando vocês também grandemente. E aqui está com carinho da família Indústria do Conhecimento. Elaine, Emiliana e Neuma Leão. Um grande abraço. Gratidão imensa de estar recebendo esse livro por vocês, por intermédio de vocês. E essa dedicatória, então, torna esse livro muito especial para mim. Dicas do Hermano e Indústria do Conhecimento. Sem dúvida, é uma parceria que vai durar muito tempo. Gratidão a todos vocês. E olha só, além do livro, dentro do livro, está uma surpresa maravilhosa. Os nossos ingressos. Olha só que maravilha. Dois ingressos. Olha que linda essa capa. Olha que designer. Que criatividade. Lindo demais. Mas aqui dentro está um ingresso de cortesia que a Indústria do Conhecimento nos enviou. Um para mim e um para minha esposa. Olha só. É muita alegria. Então, realmente, eu tinha que compartilhar isso com vocês. Porque vocês que acompanham o canal Dicas do Hermano, sabe que a gente traz dublagens e traduções do Tony Robbins aqui. E, para mim, receber esses convites, vindo diretamente da Indústria do Conhecimento, é uma grande alegria mesmo. E eu tenho que compartilhar isso com vocês. Porque vocês fazem parte aqui da história do Dicas do Hermano. Cada um de vocês, cada comentário, cada clique, cada curtida. Nos vemos lá no Tony Robbins Brasil no dia 23 de agosto, ok? Ingressos já estão garantidos. Junto com o Envelope, também me enviaram Os Segredos da Mente Milionária. Um livro que eu já fiz uma resenha aqui no canal desse livro. É um livro extraordinário. E eu ainda não tinha ele físico, ok? E agora eu vou também lê-lo um pouquinho mais. E aqui também temos uma dedicatória. Vamos ler a dedicatória dele? Desse livro aqui? Para o querido irmão, que esse livro seja uma ferramenta para o seu crescimento. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Com carinho da família Indústria do Conhecimento, Elayne, Emiliana e Neuma Leão. Mais uma vez, grande abraço. Gente, é isso aí. Na verdade, esse vídeo foi para compartilhar a minha alegria com vocês. E nos vemos nos próximos vídeos. E também lá no dia do evento do Tony Robbins do Brasil. Até lá.